Salve família, tamo junto, tamo misturado. Se tu tem um cão de guarda, ou um cão que tu estás pensando em treinar pra guarda, presta atenção nesse vídeo, porque eu venho te trazendo informações valiosas e que eu tenho certeza que vão te ajudar na tua criação, no teu manejo, do teu cão de guarda. A primeira coisa que todo mundo me pergunta, professor, eu preciso ter obediência básica pra me treinar a guarda do meu cão? Plátis, ser, plátis, ser, fuz, 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 f do teu cachorro, porque a obediência básica vai te trazer um controle maior sobre o dog, ele vai te obedecer mais, você já vai ter dado alguns comandos que podem ser úteis no dia a dia, porque o cão sem obediência básica, é o que eu costumo dizer, é um cão solto no mundo, ele não te obedece em nada, você diz pra ele vem, ele pode não vir, tu diz pra ele sentar, ele não senta, tu diz pra ele ficar, ele não fica, então o cão com a obediência básica, ele já aprende mais controlar seus instintos para que você possa aplicar os comandos e principalmente ter o domínio no sentido dele te obedecer, a segunda pergunta é, professor, quanto tempo dura o treinamento do cão de guarda territorial? Na minha experiência, o treino vai demorar entre dois a três meses, isso dá cerca de 16 aulas a 20 aulas, não mais que isso, e o que que tu vai ensinar pro teu cachorro? O que que o profissional do adestramento, que é contratado para treinar a guarda territorial do cão ensina? Vai ensinar o cão ir pra cima, principalmente no muro, no portão. Vai ensinar o cão, não mais que isso, e o que você vai ensinar? É importante que o cão de guarda faça aquele estardalhaço quando chega alguém que ele não conhece, pelo menos no portão. Por que que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com o impacto visual que esse cão vai ter. Às vezes, a fama dele ser furioso já vai afastar muito a bandidagem. Os vizinhos vão conhecer esse cachorro e vendo esse cachorro terrível na grade, eles vão começar a comentar, ó, ali tem um cão muito bravo. E as notícias vocês sabem que se espalham. Então, a primeira coisa que a gente treina é uma simulação de alguém chegar no portão, tentar abrir e fazer esse dog atacar. A gente também vai treinar a mordida em si, porque não adianta só o cão latir. Imagina se o bandido entra. Então, nós vamos treinar também, nesse treino de guarda territorial, a mordida do cão no invasor. O cão de guarda, pra mim, ele tem que ser efetivo. Não basta latir. Ele tem que morder, se caso o invasor entre. Então, eu vou treinar a invasão. Se alguém colocar a mão pra dentro do portão, se alguém invadir a casa. Se alguém pular o muro, o cão vai morder. Costumo também treinar a mordida sob comando. Então, lembra que eu te falei que o cão já tinha obediência básica? Nós vamos dizer pro cão ficar e o dono vai dar o ataque. O cão vai lá e ataca. O cão vai lá e ataca. Concomitantemente com isso, eu acho necessário treinar o larga. Que pode haver algum momento que você vai necessitar desse comando. E ele pode ser muito útil. Então, você viu. Eu tô ensinando o cão a atacar qualquer invasor que vá no muro, no portão. Eu tô ensinando o cão a atacar sob o comando do dono. Eu tô ensinando o cão a atacar quando o dono não tiver, porque isso é muito importante. Tem cães que só vão atacar se o dono tá perto. Porque o cão sente confiança com o dono. Mas sem o dono, ele às vezes pode não atacar. Então, nós vamos fazer simulações onde o dono não está presente. Nós vamos fazer simulações onde o dono está presente. E sempre trabalhando. Quando o dono não está presente, o cão de guarda ataca qualquer invasor. E outra coisa muito importante. Quando a gente vai lá treinar o cachorro, é importante fazer a encenação. O que é encenação, professor? Eu vou te explicar pra te entender. Tu já deve ter visto alguns vídeos meus que eu tô figurando e eu grito bastante. Eu falo, ai, 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 meu Deus, esse cachorro. Por que isso? Primeiro, porque o bandido, quando ele for mordido, ele não vai ficar quieto. O cachorro tem que se acostumar com o bandido reagindo, gritando, falando. E o segundo motivo é alertar os vizinhos que ali tem um cão brabo. Quando um vizinho teu vê esse treino, vê o cachorro te mordendo e tu gritando, mesmo que ele veja a luva, na mente dele ele já vai pensar, aquele cão é terrível. E isso vai começar a se criar na vizinhança a ideia de que naquela casa tem um cão muito furioso. E tu pode ter certeza, a bandidagem vai ficar sabendo disso e ela vai tender a preferir um lugar onde não tenha um cachorro desse. Lembra sempre, o bandido não gosta de trabalho. Se ele gostasse, ele ia trabalhar. Então ele vai procurar algo que seja mais fácil pra ele. Sacou? Outro ponto muito importante é você fazer simulações em toda casa. Então eu vou simular alguém pulando o muro, eu vou simular alguém entrando pelo portão, eu vou procurar os pontos mais vulneráveis da residência e vou treinar como se um bandido estivesse entrando para o cão de guarda ir pra cima. Eu vou treinar também, se o cão de guarda fica dentro de casa, a simulação de alguém entrando na própria casa do proprietário e o cão indo pra cima. Vou treinar também a invasão no território, o cão de guarda estando na casa, pra ele sair da casa e ir até o pátio atacar o bandido. Esses treinos todos é o básico pra ti ter um cão que vai defender a tua propriedade. Infelizmente, a maioria dos nossos cães, se você não o treinar, ele não vai ser um cão de guarda. Mesmo se tu comprar um cão que seja de uma raça dita com aptidão pra guarda. Os cães atualmente têm diminuído muito o temperamento, os criadores estão privilegiando as exposições. Além do que, o cão tende cada vez mais a ser um cão sociável. É a evolução que a gente tá vivendo. Desde que o homem entrou em contato com o cão até agora, cada vez mais esse cão foi socializado e esse cão foi perdendo temperamento ao longo do tempo. Então não te ilude. É necessário você treinar o cão para ele ser efetivo na guarda. Porque guarda não é só latir. Guarda é um cão defender o território, morder e lutar e não parar jamais. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Compartilha. Compartilha pra quem tem cão de guarda, pra quem tá pensando em comprar um cão de guarda, pra quem tem cachorro. Deixa o teu like pra te não perder nenhuma atualização dos novos vídeos. Te inscreve no canal porque tem muito vídeo sobre cão de guarda, adestramento, ração, produto pra cachorro. Tudo que envolver cachorro nós vamos trazer aqui no canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro!